Oi amigues, oi amigas, nós estamos muito, muito felizes, em primeiro lugar porque nós completamos 3 anos de canal, é isso ai gente, em exatos 3 anos nós fizemos o nosso primeiro vídeo aqui no canal, em segundo lugar nós estamos muito felizes porque nós completamos 9 milhões de inscritos É gente, nesses 3 anos nós conquistamos mais de 9 milhões de inscritos, e a gente está muito feliz, muito obrigada de coração a todos vocês que se inscreveram, nos acompanham, deixam o like, e agora a gente quer chegar a 10 milhões de inscritos Então se você ainda não é inscrito, se inscreve ai no canal, fala pra sua prima se inscrever, pra sua amiga, pra sua mãe, pro seu pai, pro seu vizinho, pra todo mundo se inscrever aqui no canal É gente, coloca aqui embaixo nos comentários, hashtag vem 10 milhões É, em homenagem aos 9 milhões e aos 3 anos de canal, nós vamos reagir ao nosso primeiro vídeo, a gente só viu ele quando a gente postou, nesses 3 anos a gente não viu mais o nosso primeiro vídeo Então hoje a gente vai reagir a ele É gente, o nosso primeiro vídeo, que é conhecendo as gêmeas, e eu estou muito ansiosa Ai, eu também Bom, mas antes, não deixe de se inscrever no canal, mas aqui diz que tá muito legal E nos sigando no nosso Instagram, Planeta das Gêmeas Oficial, nós sempre colocamos várias fotos, novidades, confere lá Mas agora, já deixa o seu like e acompanha o vídeo ai Bom, então vamos reagir A gente já tá aqui com o vídeo e eu já vi uma coisa Olha o sorrisinho da Niki, que fofinha, gente É gente, a gente era muito fofa Ai, dá vontade de ficar obrigada Ah, pra mim vocês ainda são muito fofas Ah, obrigada Bom, então eu vou colocar aqui Oi gente, olha o nosso primeiro vídeo, a gente tá muito animada Olha aí gente, eu já tô sem um bentinho aqui nesse vídeo Ai, que fofura E a gente falava tão fofo Assistiu o programa Icarne e pediu pra nossa mãe pra gente fazer vídeos A gente assiste esse programa até hoje, é muito legal O meu nome é Nicole O meu é Melissa A gente tem sete anos e vai fazer oito em janeiro Olha, a gente tinha sete anos Tinha sete anos e as duas tinham janelinha É Né, gêmeas até na janelinha do dente É, a gente tinha o mesmo dente caído agora que eu vi Ai, ele tá tão fofinho A gente gosta muito de viajar Eu tava tão ansiado, eu nem conseguia falar direito Eu tô vendo cada pausa que eu dou pra respirar Brincar de boneca, passar maquiagem Um dia eu passei maquiagem rosa Ai, eu vou tirar uma remela, a remela saiu rosa Sempre foram palhacinhas, isso não muda, né? Gente, a Mia disse que ela foi passar maquiagem rosa Ela foi tirar uma remela, a remela saiu rosa A Mia sempre gostou de maquiagem, né, Mia? Eu gosto até hoje E hoje, ainda sai remela rosa? Não Sai verde? Sai que cor? Qual é a cor da sombra? Que nojo Ah, pera com isso Que nojo Que nojo É, eu pra mim, que nojo Ah, pera com isso A gente gosta de muitas coisas A gente gosta de almoçar fora Jantar fora A gente gosta de almoçar fora, jantar fora Fazer tudo fora, né? Comer É, mas é isso que você fala Continua só pra você ver Bichar fora Sair fora A gente gosta de muitas coisas fora A gente gosta de ir na piscina Na igreja É, Deus é muito bom A gente tem que seguir a palavra dele A gente gosta mais dele do que a tia Bete Sem ofensa É, mas a tia Bete não é ofensa É, gente, a gente tem que amar Deus acima de tudo, né? É, é claro Agora o comentário da Nia foi ótimo A gente gosta mais de Deus do que a da tia Bete O que a tia Bete tem a ver com isso, gente? A tia Bete é a nossa promessa Que vocês gostam muito até hoje, por sinal, né? A gente também gosta muito da nossa tia É, só que às vezes ela dá uma briguinha ou outra Só que ela ainda... A gente falou que às vezes ela dá uma briguinha ou outra A gente estava bem sinceras esse dia Vocês estavam bem sinceras, né? Entregando a professora, falando que ela dava bronca É a melhor tia do mundo Isso é verdade Aê, finalmente Depois de falar que ela é muito legal Mas que prefere Deus É claro que prefere, né? Mas era um comentário desnecessário Aí fala que ela dá bronca Mas agora finalmente falou Não, mas ela é a melhor tia que a gente já teve Porque a gente gosta muito dela É uma tia muito boazinha Eu lembro que no dia seguinte A gente falou pra ela Que a gente já deu um canal No dia seguinte que a gente postou um vídeo Ela disse Por que vocês falaram que eu sou brava do canal de vocês? Eu não lembro o que eu respondi Eu só sei que eu fiquei com uma vergonha Peraí, pausa aí Você ouviu esse detalhe do que a Anny fala? Gente, sinceridade, assim, é absurda Quando a Anny fala que ela é a melhor professora Você viu o que você fala, Anny? Por enquanto Mas ela era boazinha, gente Eu lembro que quando a gente começou o canal Ela ajudou pra... Ela escreveu no quadro Planeta das Gênias Pra nos ajudar E falou pros alunos escreverem na agenda Pra se inscrever Então acho que ela continuou sendo Que não foi só por enquanto, né? A melhor professora É, mas ela é muito legal Bem gostamos de andar de patins, de bicicleta A gente adora A gente anda até aqui A gente ensinou o nosso padrasto, Rodrigo A andar de patins Se você ainda não viu esse vídeo, confere lá Ficou muito engraçado É, mas agora ele já tá melhor É, melhor Patinete E muitas outras coisas Como artes Querem ver os desenhos que a gente fez? Gente Olha só que fofo Ai, tá escrito de Niki e Mel Ai, Niki Ai, que fofo De Niki e Mel Eu fiz uma joalhinha E uma borboleta É porque antigamente Eu chamava elas de Mel e de Niki Até que um dia A Niki virou e falou Meia Aí falou alguma coisa com ela Ali eu falei, Meia? Ela é, eu acho bonitinho E aí a Meia falou, Miia E elas passaram a se chamar assim E hoje até eu chamo elas de Meia e Miia Mas gente, agora que eu percebi uma coisa A minha borboleta tá com duas antenas Com dois olhos, é isso? Que eu vi E aí Que eu vi Dois olhos em cima e dois embaixo Foi isso que eu vi no meu desenho? E eu vi que a minha joalhinha tá com glitter Em volta da folha dela A sua tá bonita, hein Esse daqui é uma borboleta E esse é uma joaninha Outra borboleta a gente fez pra nossa mãe E esse aqui a gente vai entregar pra nossa professora Boniante, não tá? Viu? A nossa professora Tia Beth Gente, esse vídeo deveria ser conhecendo As gêmeas e a Tia Beth Porque vocês choram tanto da Tia Beth A gente gostava tanto dela Que a gente enxergava com um presentinho pra ela Pra gente fazer o desenho pra ela E a Tia Beth A gente ficou muito animada fazendo arte Porque inspira as pessoas Eu meti uma mozinha Porque inspira as pessoas A Beth até hoje adora fazer arte Ela vai sentando na se inscrevendo E começa a desenhar um montão de coisa Também desenha a ideia Ela desenha macacinho, elefante, um montão de coisa Nosso blog nós vamos dar dicas de moda, maquiagem, viagem e muitas outras coisas Ó, moda, maquiagem, já tá bonito, né? A gente faz uns arrume-se comigo Mas mostra viagens Mas eu acho que o canal hoje em dia tem mais brincadeira Vlog, desafio, diversão, né? Tem tudo, né? Tem tudo, né? Deixem de assistir os nossos vídeos Um beijo e até o próximo vídeo Tchau Eu lembro que vocês ficaram animadíssimas Tiveram essa ideia de fazer o tchau E acharam o máximo Já pensou se até hoje fosse assim o final do canal? Assim quando terminasse o vídeo, final do vídeo? Tchau Mas eu vi uma coisa que vocês falam até hoje, ó Que é o um beijo e até o próximo vídeo Isso aí vocês falaram no primeiro Mas se vocês não falaram, já deixa o seu like e acompanha o vídeo aí Algumas coisas foi com o tempo, né? E aí, o que vocês acharam? Eu amei Mas ainda tem mais um segundo Ai, começou de novo Tchau, tchau Já que vocês estão fazendo isso O que vocês acham da gente tentar recriar esse vídeo? Vocês vão assim, interpretando E eu coloco a tela meio a meio aí Pra ver como era antigamente e como é hoje É, a gente precisa fazer os desenhos, né? É, mas aí os desenhos vocês pegam alguma folha Ou finge que tá mostrando Só pra gente ver como seria Então a gente já faz agora aqui? Vamos, vamos fazer? Vamos Mas primeiro eu quero saber o que vocês acharam do vídeo Ai, eu amei A gente foi muito fofa, bem sincera Eu acho que foi super legal Bem sincera Bem sincera Mas a gente gosta muito de você, Tia Bede E a gente no final cantando Eu achei tão fofinha, a gente ama cantar A gente gosta dessa parte no final do final É, no final a gente vai fazer, hein, gente? Ai, gente, muito legal, eu adorei Ai, eu amei, a gente era tão fofinha Então agora vamos fazer a gente imitando a gente, né? Vou fazer um presente Vocês imitando vocês Vamos fazer a gente imitando a gente, né? É, Ana, peraí Quer que eu pegue um alicate pra tirar o dentinho de vocês? Ele já caiu É, é brincadeira, gente É, brincadeira, gente Então vamos começar Vamos Oi, gente, é o nosso primeiro vídeo A gente tá muito animada A gente assiste o programa Icarne E pediu pra nossa mãe pra gente fazer vídeos O meu nome é Nicole O meu é Melissa A gente tem 7 anos e vai fazer 8 em janeiro A gente gosta muito de viajar, brincar de boneca, passar maquiagem Um dia eu passei maquiagem rosa Aí eu vou tirar uma remela, a remela saiu rosa Que nojo Ah, para com isso A gente gosta de muitas coisas A gente gosta de almoçar fora Jantar fora Manchar fora Sair fora A gente gosta de muitas coisas fora A gente gosta de na piscina Na igreja É, Deus é muito bom A gente tem que seguir a palavra dele A gente gosta mais dele do que a tia Bete Sem ofensa É, mas a gente também gosta muito da nossa tia É, só que às vezes ela dá uma briguinha ou outra Só que ela ainda é boa É, é a melhor tia do mundo Que alguém poderia já ver É Muito gostamos de andar de patins, bicicleta, patinete E muitas outras coisas, como artes Querem ver os desenhos que a gente fez? Esse daqui é uma borboleta E esse é uma joaninha Outra borboleta a gente fez para a nossa mãe E esse aqui a gente vai entregar para a nossa professora maniante E a tia Bete A gente ficou muito animada fazendo artes Porque inspira as pessoas artes No nosso blog nós vamos dar dicas de moda, maquiagem, viagem e muitas outras coisas Não deixem de assistir os nossos vídeos Um beijo e até o próximo vídeo Tchau Gente, esse final foi o melhor Nossa gente, eu amei! Ai, eu acho que ficou muito fofo isso daí, hein? Esse três anos atrás e atualmente Ficou bem legal É, gente Ai, a gente era tão fofinha Eu quero reagir a todos os vídeos Ai, eu adorei Ai, eu também Ah, e em comemoração aos 9 milhões de inscritos e aos 3 anos de canal Nessa semana nós vamos ter uma surpresa para vocês aqui no canal E nós vamos mostrar um pouquinho dela na quinta É, e sexta-feira essa surpresa já vai estar no ar Então fica ligado aí no canal Mas então, e aí amigas e amigos? Gostaram? Eu amei, foi muito divertido Imitar a Melissa Nicole do computador que tá aqui A Melissa Nicole do passado E reagir Foi muito legal É Então não esqueça de deixar o seu like e se inscrever E se inscreva também no canal Magic Kids e o Cãozinho do Pedaço E ative o sininho das notificações Pra você ficar por dentro de todos os vídeos novos E visite a nossa loja Planeta das Gêmeas de Moda Fashion Que fica no Rio de Janeiro no Shopping Barra World E visite também a nossa outra loja que fica em Campo Grande No Parque Shopping também no Rio de Janeiro E também tem a loja virtual www.planetadegêmeas.com Confere lá Um beijo e até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau